Está aí o candidato e ex-presidiário Lula tratando o ministro Benedito Gonçalves do TSE como se fosse seu cachorrinho de estimação, dando carinhosos tapinhos na cara do ministro e, em troca, recebendo a promessa de um telefonema nada republicano, como se não houvesse nada de mal nisso. Aliás, já falei pra vocês que foi esse mesmo Benedito aí que proibiu a exibição das imagens do 7 de setembro na propaganda do Bolsonaro? Pois foi ele mesmo. O que pode ser apenas uma coincidência, claro, mas também pode não ser. Pior, pode ser um sinal de que a elite, o poder constituído, o establishment, o status quo, chame como quiser, deposita em Lula a esperança de ver seus privilégios mantidos. E aqui eu não tô falando apenas de carro oficial, das viagens, do auxílio isso, auxílio aquilo. Eu tô falando do privilégio de dar ordens, de impor uma visão de mundo e, principalmente, do privilégio mais perigoso de todos, o de tentar transformar o mundo numa trágica distopia esquerdista. Seis tapinhas no rosto de um ministro do TSE e tá decidido. Bolsonaro não pode usar as imagens dos gigantescos atos de 7 de setembro em sua campanha eleitoral. Mais seis tapinhas e pronto, nunca houve grandes manifestações no bicentenário da independência. Mais seis tapinhas e ficará muito claro que nenhum outro candidato à presidência da república reúne tanta gente nas ruas quanto Lula. No último fim de semana, tá sacramentado, o PT juntou em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, 504 mil 682 pessoas. O cálculo foi feito pela USP. Não dá pra rebater. Na Avenida Paulista, na resposta aos atos de 7 de setembro, que, como todos já sabem, não foram realizados, havia exatamente 1 milhão 223 mil 704 bandeiras vermelhas. São seis tapinhas carinhosos na face, coisa de parceiros. E Lula pode chamar Bolsonaro de genocida e fascista à vontade. Mais seis tapinhas e todo mundo vai entender de uma vez que o agronegócio também é fascista. Nesse ritmo, pra salvar o meio ambiente, o petista tá autorizado a dizer que a ONU vai mandar no Brasil. E soberania nacional é uma bobagem. Pra que serve o Congresso, deputados e senadores, se as Nações Unidas são tão boazinhas e sabem o que é melhor pro mundo todo, incluindo o nosso país? A ONU vai dar tapinhas no rosto do parlamento brasileiro que, obediente, ficará até satisfeito. Se for oferecida, então, além dos tapinhas, uma boa grana mensalmente? Os eleitores, indicam as infalíveis pesquisas, também estão aceitando, numa boa, os tapinhas no rosto. Assim são os desorientados e desmemoriados, os incapazes de olhar o mundo real. Lula pode falar abertamente em censura na mídia e na internet. Pode anunciar que o Brasil terá um novo regime. Mais tapinhas. Romper teto de gastos, o que não dá certo em nenhuma casa ou empresa. Taxar grandes fortunas, o que quase todos os países desenvolvidos já abandonaram. Acabar com a autonomia do Banco Central. Estatizar. Fórmulas que nunca deram certo podem ser apresentadas como a solução para todos os problemas. O Estado enorme dará tapas na nossa cara. Seis tapinhas na face e dá para mudar o que está escrito na bandeira brasileira. Eliminar da América do Sul dois países. Dá para acusar Bolsonaro de sequestro, de ser um mandante de crimes brutais. Mesmo quando o assassino da ex-mulher e do filho de dois anos, que se chamava Luiz Inácio, tem uma tatuagem bem grande de Lula no braço. O governo que está aí há quase quatro anos é violento e agressivo mesmo. Não sabe a doçura dos tapinhas na face. Golpistas e preconceituosos. Esses merecem apanhar, como o deputado federal paranaense apoiador do presidente e o sobrinho dele, de 18 anos, e o tio dele, de quase 70. Fica ligado aí. E seis tapinhas na cara. Pode liberar bandido para ser candidato à presidência. Pode atropelar as leis. Abrir inquéritos ilegais. Pode prender, censurar, quebrar sigilo bancário, bloquear contas. Basta querer. Todos serão enquadrados e para o bem da nação. Em defesa da democracia. Ordens são ordens. Sempre que vem de alguém que está ao lado daquele que dá tapinhas no rosto de um ministro de um tribunal superior. E oferecer a outra face não é para qualquer um.